Um equívoco do Ministério da Saúde determinar a suspensão da vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos. Nós não faremos esse equívoco em São Paulo. Aqui nós vamos continuar a vacinação. O centro científico, o nosso comitê científico, determinou que nós façamos a vacinação. Podemos e devemos prosseguir e assim faremos. E fico surpreso e indignado também com o pai que sou de adolescentes, desta orientação do Ministério da Saúde, descabida e ao mesmo tempo que traz intranquilidade para milhões de pais em todo o Brasil. Não há nenhuma razão concreta que a ciência determine e ampare para suspender a vacinação de jovens de 12 a 17 anos. Portanto, São Paulo vai seguir vacinando todos os jovens de 12 a 17 anos.